Os nossos governos tem que ter a maturidade e a coragem de ouvir mais o povo, de criar canais para que o povo possa nos criticar. Nós temos que abrir os nossos palácios, nós temos que abrir os nossos bancos, nós temos que abrir as nossas empresas estatais para que cada vez mais o povo, de fato, organizado, ocupe o seu espaço. Esta é a receita que está dando cada vez mais certo em nossos países. Por isso, a importância desta cúpula, desta organização do Mercosul Social, e que nós temos cada vez mais força, porque somos irmãos, somos iguais, e todos os nossos países temos que, um, aprender com a experiência dos movimentos sociais e das formas de participação dos outros países. E é neste sentido que nós não podemos aceitar o que aconteceu agora no Paraguai, porque o que aconteceu no Paraguai vai na contramão de tudo isso que nós temos construído, de governos que incluem, de governos que são capazes de inverter as prioridades. Nós sabemos que o que aconteceu no Paraguai é uma reação daqueles que têm medo da democracia popular. Não se pode vilipendiar, não se pode desprezar um processo eleitoral legítimo que elegeu um representante popular como foi, como é o presidente, o nosso querido presidente paraguaio. E por isso, nós esperamos que a cúpula do Mercosul, que se reúne aqui na sexta-feira, faça, de fato, uma manifestação muito forte e definida em relação ao que aconteceu com o presidente Lugo e com os nossos irmãos paraguaios. Eu quero concluir esta saudação cumprimentando os nossos irmãos argentinos pela beleza da realização deste evento. Nós sabemos o quanto dá trabalho organizar um evento como este. Nós viemos agora do Rio de Janeiro, onde organizamos a Rio Mais 20, que foi mais importante do que o documento aprovado no final. Muito mais importante foi a intensa mobilização social. Foi a maior conferência do ponto de vista da participação social já organizada pelas Nações Unidas. E nós tivemos a honra de fazê-la. Portanto, sabendo o trabalho que dá para organizar um evento como este, eu queria, companheiro Paco, companheiro ministro Timerman, agradecer e elogiar a vocês por esta organização. E eu quero terminar fazendo uma brincadeira. Nós somos tão irmãos que eu já não tenho nesta noite obrigação de torcer por um time brasileiro. Quero nos dizer que como palmerense, hoje eu sou boca e na decisão e na bomboreira. Muito obrigado. Viva os povos do Brasil!